Amores, o pessoal vim atualizar pra vocês vídeo de bolsas Essa loja de bolsa aqui, esse atacadista, fica no Shopping Valtier Olha, Valtier Bancas, essas bolsas que eu vou mostrar pra vocês São R$35,00 Olha, R$35,00 no atacado Na loja, eles falaram que é acima de 5 peças Pra sair o valor de atacado, ok, amores? Amigo, qual que é o material dessas bolsas? Qual que é o material daquelas bolsas? É sintético, amor Sintético? Olha, pessoal Tô mostrando de longe, vocês falam pra mostrar de longe Eles estão aqui, olha, várias, todas essas daqui, R$35,00 Qualquer uma é R$35,00, amiga? Olha, R$35,00 Os valores muito bons Tem as carteiras Também aqui, aqui eles estão Qual o valor das carteiras, amiga? Carteira R$18,00, pessoal Isso aí que o pessoal tá movimentando aqui as mudanças aqui de mercadoria Olha, carteira R$18,00 Bolsa, deixa eu mostrar de perto As bolsas, qualquer uma, é R$35,00 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 Qualquer bolsa Tem vários Modelos Olha, tem Olha aqui Olha aqui Deixa eu sair daqui Que eles estão com o guincho aqui Descendo mercadoria Olha aqui Mostrar mais de perto Pra vocês conseguirem ver O material Gente, outra coisa Vocês ficam falando assim Tem que abrir as bolsas Mostrar por dentro Entendeu? Se vocês observarem Até quando vocês vão comprar Vocês chegam na loja Vocês vão comprar Vocês ficam abrindo uma bolsa Duas bolsas Três bolsas O pessoal já começa a olhar torto Então imagine eu Que não estou comprando Ficar abrindo bolsa por bolsa Pra mostrar É lógico que a gente quer ver As bolsas por dentro A gente quer abrir Mas a gente tem que ter bom senso E tem que entender Que nem tudo que a gente quer A gente pode Principalmente agora Com essa questão de pandemia O pessoal não está deixando Nem encostar nas coisas Tem muitas lojas Que estão com correntes O pessoal está pegando As mercadorias por fora Comprando, olhando O vendedor já mostra A peça E aí a pessoa escolhe E ele pega Então assim Vamos ter consciência Né pessoal? Pra mim chegar aqui Numa loja de bolsa Bolsa é o que eu tenho Mais dificuldade De filmar pra vocês Sabia? Mostrar fornecedor de bolsa Porque você Olha, essas aqui São 15 reais Então qualquer bolsa Dessas pessoal 35 as grandes As carteiras São 18 reais Olha que lindas Olha, as carteiras São 18 Entendeu? E olha como que o pessoal Fica lá Entendeu? Eles viram as costas Né? E ficam Longe Tipo assim Se quiser gravar Grava Se não quiser Entendeu? Então você tem que Isso É pra eu trazer Conteúdo Pra vocês Porque vocês me pedem Né? Mas a gente Passa uns carões Né? Algumas vezes Principalmente Quando é pra gravar Loja de bolsa Então espero que vocês Compreendam E valorize O esforço Pra trazer Olha, são muitas Muitas carteiras Bolsas Bolsas Uma infinidade Eles são atacadistas As carteiras Qualquer uma 18 As bolsas Qualquer uma 35 Tem umas bolsas Lá no fundo Lá Mas eu nem vou Mostrar lá Porque a moça Pelo jeito Ela Já não tá gostando Muito Porque o pessoal Tá trabalhando Aí na loja Movimentando coisa E acaba atrapalhando Ó Ok, amores? Olha, essas aqui Vou mostrar o contato Pra vocês virem Comprar na loja Aí você fala Rô, eles enviam Pelos correios Não, correio não Eles enviam Por transportadora Tá? E eles falaram Que só envia Acima de mil reais Então Compensa Vocês virem Comprar na loja Porque é 35 reais Ou com assessoria E lembrando Que eu não faço Acessoria Ok, pessoal? Eu faço a divulgação Dos fornecedores Pra vocês saberem Onde tem O que vocês precisam Tá? Eu faço Várias outras coisas Vários outros projetos Faço curso Então Eu não tenho tempo De fazer assessoria Já fiz assessoria Já fui saculeira Já vendi No atacado Então Eu já venho No caminho inverso Olha Essas aqui São 20 reais Olha Vou mostrar o contato Pra vocês Tá bom, amores? Então De tanto Vocês quererem saber O pessoal Quero saber Onde encontrar Fornecedor No Brás Pra evitar De cair em golpe Então Então Eu comecei Isso Então Esse é o endereço Ok, amores? Lembrem-se Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Se você não deixou o seu like Deixe o seu like Ok, amores? Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo